E aí, vamos falar de Fluminense? Bom, nós temos aí mais informações em relação a André, que pelo que parece é o grande desejado da Europa. Vou te explicar tudo o que está acontecendo e como que fica o Fluminense em relação a esse assédio no André, tá? E também mais informações do jogo de hoje. Fluminense volta a campo depois de um tempinho, a gente morre de saudade, vai enfrentar o Coritiba e tem coisa boa caso o Fluminense vença lá. Então, vem comigo que eu te explico tudo aqui no Hora do Flu. Rapaz, é muito bom ter você com a gente, belezinha? Bora! Alô, torcida tricolor, tudo bem com você? E é isso, começando a semana da melhor maneira possível com o jogo do Fluminense. Está animado para o jogo de hoje? Já comenta aqui embaixo o seu palpite, quanto que vai ser o jogo, o que você acha que vai acontecer. Também vou deixar a minha opinião aqui. Mas antes, se inscreva aqui no canal, tá? Se inscreva aqui no Hora do Flu. Ative o sininho tricolor também para todas as notificações e assim você será notificado quando lançarmos vídeos novos. Olha que facilidade, olha que coisa linda, olha que beleza. Imagina, está de boa, pintou notificação, pintou novidade de Fluminense. Se você vem para cá e fica bem atualizado. Também peço gentilmente, se você gosta do canal e é um dos fiéis aqui do Hora do Flu, não esqueça. Clique no gostei agora. O gostei vai nos ajudar a continuar crescendo aqui na plataforma. Então, é muito importante a sua interação, tanto o seu comentário, a sua inscrição e para a gente terminar o seu compartilhamento, tá? Vamos encher as redes sociais aí. WhatsApp, grupo da família, grupos de Fluminense da sua cidade. Coloque esse vídeo, vamos atualizar todo mundo. O geral merece ficar sempre bem informado. E aqui, com esse trabalho sério do Hora do Flu, tenho certeza que você pode compartilhar o nosso conteúdo com muita tranquilidade, porque aqui a gente não brinca em serviço, belezinha? Então, vamos lá. Gente, antes da gente falar sobre o André, eu aconselho que você fique até o fim desse vídeo. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. O Flusão ficou ali, de camarote, vendo tudo acontecer na rodada e nós somos o último jogo para fechar a rodada décima-sexta, tá? E o que que acontece? Caso vitória do Fluminense, o que pode rolar? Deixa eu botar na tela e já te explico direitinho. Hoje o jogo é importante, hein, galera? Já te adianto aí. Vamos lá. A gente tem a tabela aqui do Fluminense, né? É, do Fluminense não, né? Do Campeonato Brasileiro. A gente tem o Botafogo que empatou com o Santos, né? A gente tem o Grêmio com 29 pontos, o Flamengo empatou em casa, né? Com um dos Lanternas aí do América Mineiro, né? Então, assim, caso o Fluminense vença, o Fluminense também vai a 28 pontos, tá? E pode voltar ao G4. Então, assim, é muito importante que o Fluminense vença, apesar do jogo não ser fácil. O Coritiba tá aqui, tá, gente? Lá na zona da degola, na famosa boquinha da garrafa, se bem que aqui já entrou na garrafa, né? Então, aqui tá muito complicado pro Coritiba. O Fluminense tem que aproveitar esse mau momento que vive o time lá e vencer, tá? Sei que não é fácil. Já tem um tempo que a gente não vence lá. Mas eu acredito que hoje o Fluminense é muito melhor que o Coritiba. E eu espero uma vitória aí. Pelo menos é o que eu acredito. Quero saber sua opinião também. Então, nós iríamos aqui a 28 pontos e voltaríamos ao G4. Gente, olha só. É muito importante que o Fluminense fique lá em cima. É muito importante que o Fluminense fique sempre nas primeiras colocações durante o ano, tá? Por quê? Porque se o Botafogo começar a perder pontos, né? O Fluminense tem a condição de chegar, né? Então, assim, é bom ficar cercando. Não sei se vai acontecer, né? Não tem bola de cristal. Mas para o Fluminense e para outros clubes que querem o título do Campeonato Brasileiro, tem que ficar cercando o Botafogo de alguma maneira ali. E claro, né? Não é só isso. A gente sabe que quanto mais alto na tabela você ficar, melhor vai ser a sua premiação no fim do campeonato. E quanto maior ou mais alto você ficar, você também vai conseguir classificações para Libertadores, fase de grupos direto, sem precisar passar por aquela loucura lá da pré-Libertadores. Então, assim, é muito importante focar no Campeonato Brasileiro, tá? Já tem os escolhidos do Fernando Diniz para a gente trazer para você aqui nesse vídeo também. Então, fica com a gente. Só para a gente fechar rapidinho aqui a informação. O Fluminense enfrenta o Coritiba hoje. E a transmissão é exclusiva pelo Premier, tá? Então, você pelo Premier vai conseguir assistir aí. A gente tem desfalques ou jogadores desfalques. A gente vai ter Cano, que tomou o terceiro cartão amarelo e está fora. Marcelo Poupado, como a gente adiantou. E a gente vai ter isso aqui, ó. Pendurados. Dá uma olhada nessa lista aqui de pendurados, gente. Fábio, Arias, Nino, Ganso, Felipe Melo, Lima, John Kennedy e Thiago Santos. Então, qualquer um que tomar um cartãozinho aqui desses jogadores estará fora do jogo contra o Santos, tá? Então, é importante a gente ficar ligado nisso aí também, né? Bora para os escolhidos de Fernando Diniz. Um dos quadros que vocês mais gostam aqui já foi divulgado. Então, a gente vai trazer para você aqui os escolhidos de Fernando Diniz com ele, meu amigo. Ele quem, Thiago? Diogo, gente. É isso. Diogo Barbosa. Aparecendo aí grandão. E, obviamente, fará a sua estreia pelo Fluminense como titular hoje, tá? Vamos lá para os escolhidos. Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes. Esses são as opções, né? De goleiros que a gente tem. Defensores. David Braz, Diogo Barbosa, fará a sua estreia. Felipe Andrade, moleque da base que está aí ganhando muito seu espaço. Felipe Melo, Guga, Nino, Rafael Monteiro e Samuel Xavier. Gente, Rafael Monteiro é um moleque da base lateral esquerdo, tá? Então, assim, caso aconteça alguma coisa com o Diogo, o Rafael pode entrar, belezinha. O Guga, obviamente, o reserva aí do Samuel Xavier. Meio campo, nós temos André, Daniel, Giovanni. Quanto tempo, né? A gente não viu o Giovanni entrando em campo, mas é. Giovanni vai. Nosso querido John Arias. Léo Fernandes, olha o Léozinho aí, hã? Olha o Léozinho aí. Gente, já pode esperar que o Léo entra hoje, tá? Isso aí já é mais do que informação. O Léo entrará no jogo hoje. Não como titular, não acredito. Mas no segundo tempo aí pode esperar o Léozinho. Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Thiago Santos, tá? E atacantes, nós temos aqui Isaac, John Kennedy, Keno, Lele e Ione Gonzalez, tá? Tem gente que fala Johnny Gonzalez. Eu, desde 2019, eu só consigo chamar ele de Ione Gonzalez. Porque alguém falou que era Ione Gonzalez. Eu não lembro quem falou pra mim. E eu não consigo mais chamar de outro jeito. Então, assim, Ione Gonzalez também estará à disposição. A questão aqui, que você também não viu, foi o nome do Alan, moleque de Xerém, né? Que agora já é um senhor de Xerém. Já tem uma idade aí. O Alan está tentando sair do clube, tá? O Alan está tentando ir para um clube chinês. Está tentando negociar aí uma saída. Caso não consiga, obviamente, será reintegrado aí ao Fluminense, tá? Mas pode ver que ele nem foi relacionado hoje. O jogador ainda tenta, tem alguns dias ainda, para tentar arrumar um clube. Não sei se já arrumou, se já está conversando. O que está acontecendo? Mas o próprio Alan sabe que não terá espaço no Fluminense. Ainda mais com a contratação agora do Lele. O próprio Ione Gonzalez chegando agora. Então acaba tirando muito espaço do Alan, que ficou aqui, não foi muito utilizado. E quando foi utilizado, parece que não agradou muito, tá, gente? Então é isso. Só uma justificativa em relação ao Alan. Mas aqui não tem muita surpresa, né, gente? Nos escolhidos do Diniz. Único a surpresinha aqui, a gente tem o Rafael Monteiro, o moleque da base. Mas quem? Não tem surpresa. Só a ausência, né? O Marcelo realmente não foi viajar, está fora do jogo aí e o Diogo vai fazer a sua estreia. Acho que essa é a grande novidade que a gente vai ter hoje no jogo. Tá bom, pessoal? Então é isso. E vamos para a escalação do Fluminense? É, rapaz. A escalação do Fluminense vai ficar assim. Olha só. Já estou até aqui no GE mesmo. A gente tem Fábio no gol, Felipe Melo e Nino, Samuel Chaver na lateral direita, Diogo Barbosa na lateral esquerda. É isso. Nós temos André, Lima e Paulo Henrique Gans fazendo a meiuca. E mais à frente nós temos Arias, Keno e Lelê. Galerinha, hoje não tem jeito. Hoje o seu amigo aqui entende que tem tudo para o Lelê fazer uma boa partida. Olha o redor do Lelê. A gente tem de um lado o John Wise, do outro o Keno, tem o Gans fazendo o Lelê ali, tem o Lima chegando também. Então, assim, hoje o Lelê provavelmente vai ter uma grande oportunidade de mostrar o seu futebol. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que hoje tem gol do Lelê. Se não tem o L do Cano, né? O Cano comemora fazendo o L. Hoje a gente vai fazer o L com o Lelê, hein? Estou falando com você. Vamos ver aí o que vai acontecer. Eu acho que o Lelê tem tudo para mostrar a sua qualidade para os torcedores que ainda duvidam ou não acreditam na qualidade do jogador. Tá com o redor aí. Tá cercado de grandes talentos. Tem o Keno voltando, né? Galera, é sempre bom o Keno voltando. Ficou de fora do jogo contra o Flamengo. Tomou um cartão amarelo ali que ele ficou muito triste. Chegou a chorar por causa do cartão amarelo que recebeu. Agora você tendo de volta contra o Curitiba. Curitiba que vai tentar ficar um pouco mais com a bola. E você vai ter um Fluminense aí aproveitando aí dos contra-ataques com muita velocidade de Lelê e Keno, tá? Então vamos lá. Estou animado para esse jogo. Eu espero que o Fluminense vença e vença de forma tranquila, beleza? Gente, antes da gente ir para o assunto André, deixa eu falar o meu pop-it. Para mim o Fluminense vence, tá? Vitória do Fluminense hoje. Fluminense 2x1. É isso. Três pontos voltando para o G4 e nada mais. Não interessa, tá? Mas a questão que a gente vai falar agora é em relação ao André, né? O Ekden Knoor, que é um cara muito famoso em relação a transferências internacionais, ele fez um post em relação ao André. Dá uma olhada aqui, ó. Exclusivo, o Wolves está monitorando, né? Acompanha a situação do André, jogador de 22 anos do Fluminense. Além dele, clubes da Itália e França estão ligados no Brasileiro, tá? Então o Ekden Knoor mostrando aí que existe agora o Wolves, né? Que é o Wolvesburg. E a gente... E eu quero falar uma coisa com vocês assim. Não, ou é o Wolveshampton? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Eu, sinceramente, acho que eu confundi o time, né? Que ele só botou o apelido... Ah, é. Tá bom. Beleza. É o Wolveshampton da Inglaterra. Isso aí. Vou botar aqui, ó. Esse time aqui. Só para contextualizar a tela para você. É o time que treinava o ex-treinador aí do Botafogo. Tá? É esse aqui, ó. É o Wolveshampton. Beleza? Wolveshampton. Esse é o clube que também está agora de olho no André. E assim, gente. Sendo bem sincero. Muita gente me mandou essa informação. E eu quero dizer uma coisa, tá? Eu acho que está muito claro qual é o planejamento do Fluminense nesse meio do ano. O Fluminense quer manter o André. O Fluminense quer manter o Nino. O Fluminense quer manter o seu time. Porque enxerga dentro do Fluminense existe esse otimismo em relação a Libertadores da América. Então, assim, o que eu tenho é o André não sai no meio do ano. Pelo menos é uma informação que eu tenho. E se for acontecer uma saída do André, vai ser para o ano que vem e não para esse ano. Então, por mais que apareça, ah, fulano está interessado. Beltrano está interessado. Então, assim, as informações são essas. Ele e o próprio Mário Bittencourt chegaram a um acordo. O André é muito feliz pelo Fluminense. Muito grato. E outra coisa. Esse tipo de sondagem é o mais normal possível. A gente está falando do menino de 22 anos. Que já é convocado pela seleção brasileira. E é um dos principais, se não o melhor volante do Brasil. Que é, assumidamente, o futebol que mais revela talentos para o mundo. Então, assim, sabe? Não tem como não existir sondagens. Não tem como não existir clubes interessados. Mas, por mais que sejam interessados, estejam interessados no caso. Só vai contratar o André hoje se pagar a multa recisória. Que é na casa dos 240 milhões de reais, tá? Eu não acho esse valor alto. Muita gente fala para mim que é alto. Eu, sinceramente, estou vendo no futebol muita coisa doida. Não acho esse valor alto. Acho que o Fluminense tem que tomar cuidado com isso aí. Porém, só se pagar a multa recisória que vai ter o André agora. Essas são as informações que a gente tem aqui. Então, assim, vamos aguardar. Não acho que esses times vão fazer esse investimento no André. Por mais que eu fico com o pé atrás. Porque não considero um valor tão alto, não. E comente. Eu queria muito saber a sua opinião. Ah, Thiago, qual? Você acha que essa multa de 240 milhões de reais alta em relação ao André? Cara, eu não acho não, irmão. Eu não acho não. Mas, bom. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua. Então, André fica no Fluminense, tá, gente? Pelo menos até agora. Se inscreva no canal. Deixa o like. E muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje é dia do Fluminense. Quero saber a sua opinião. Quero saber quanto que você acha que o Fluminense vai ganhar. Por favor, gente. O Fluminense ganha de quanto hoje? Comente aí. Um beijo no seu coração. Deixa o like. Se inscreva. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E ajude o canal do Fluminense a continuar crescendo. Valeu, pessoal. Forte abraço. E falou. E falou.